Eu anotei o seu nome, meu querido, como é que você tá comigo? Eu tô sabendo que vai ter o papai, não é verdade? É verdade, Magistar, tá lá dentro. Aí minha mão, meu Deus, apertando minha mão, rapaz. Meu filho, eu queria agora um chazinho real, tô morrendo de frio. Imediatamente, Magistar, eu mandei trazer, estão chegando já já. Ah, sim, certo. Bravo! Rapaz, vocês cantam bem demais, vocês tem que gravar um CD, rapaz. Meu filho, que mistura doida é essa aí, pelo amor de Deus. Aqui é um bebidinho doce, baseado em vinho, rapaz. Misericórdia. E daí, meu filho, o povo tá tirando foto ali, eu vou ter que tomar. Rapaz, meu chá real, dá dez vezes isso aqui, rapaz. Misericórdia. O que o senhor achou, Magistar? Muito bom, meu filho. Gostei. Ah, o Papai Noel, rapaz, eu vou falar com ele, bora. Ouça eu pedir um presente pro Papai Noel? Certo. E eu vou adivinhar o que é? Eu posso? Pode, vai, tenta aí. Com a caneta real. Mentiroso, mentiroso. Não, não, não. O quê? Ele não acertou, não. Rapaz, você não... Você tava brincando, meu. Você é um mentiroso, pelo amor de Deus. Rapaz, alguém prende aquele Papai Noel, mentiroso, pelo amor de Deus. É, eu vou nesse carro no outro. Aquilo ali, mas... Cadê o motorista, pelo amor de Deus? Bora, motorista. Desejo a todos um Natal cheio de paz e muita alegria. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Legenda Adriana Zanotto